Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, clique no joinha, curta o vídeo, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, ainda não é inscrito, faça a inscrição, vamos juntos em mais um Primeiras do Dia, começando com o treinamento, o jogo treino na verdade, o Pepa observando o Cruzeiro no jogo treino contra o Juventude, às 10 horas da manhã na Toca da Raposa 2, vamos aguardar o Cruzeiro é que vai passar as informações, sobre este jogo treino, vamos tentar aí do Cruzeiro, a formação, o que o Cruzeiro vai fazer, enfim, é um teste importante para o Pepa, porque daqui uma semana tem a estreia oficial na temporada, o jogo contra o Náutico nos Aflitos no Recife, na outra quinta, partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Náutico que ontem foi eliminado no campeonato pernambucano, perdeu nos pênaltis para o Salgueiro e ficou fora da fase semifinal do campeonato pernambucano, sendo eliminado nas quartas de final, o torcedor do Náutico na bronca e claro, vai jogar tudo aí na Copa do Brasil, neste duelo, diante do Cruzeiro na semana que vem. Então, agora pela manhã, muita observação do Pepa e vamos ver se o Wesley, que ficou fora dos dois últimos treinos, vai ter condição de participar deste jogo treino na Toca da Raposa 2. Sobre o assunto Mineirão, um fator importante agora é que o Tribunal de Contas do Estado, segundo o deputado professor Clayton, vai entrar na história. Ele fez o requerimento ao Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado e na semana que vem terá um encontro no Tribunal de Contas do Estado, que quer sim avaliar toda essa história, o contrato do governo com a Minas Arena e o deputado professor Cleito considera que isso é uma vitória importante. Então, vamos seguir acompanhando os próximos passos desta história que vai render, já que Cruzeiro e Minas Arena estão cada vez mais distantes de um acordo. Cruzeiro tenta jogar no Mineirão, mas utilizando uma data do governo, ainda não teve a resposta do governo sobre isso, pedido já foi feito pelo Cruzeiro, já foi formalizado para jogar a partida de volta contra o Náutico, agora é aguardar esta situação. E para a gente fechar, Cruzeiro de olho nesta possibilidade aí do Red Bull Bragantino comprar o Maurício do Internacional. Todo mundo se recorda, aquela negociação na época que foi feita, troca do Pottker, enfim, torcedor ficou na bronca na época e depois com o sucesso do Maurício no Internacional, a bronca foi maior ainda e o Cruzeiro manteve um percentual. E a informação é que o Cruzeiro hoje tem 25% dos direitos econômicos do Maurício e o Internacional pode vender o atleta ao Red Bull Bragantino, os valores não são revelados no momento e vamos aguardar se o Bragantino compra a sua parte do Internacional ou se compra uma parte maior e aí envolve o Cruzeiro, mas é fato que o Cruzeiro tem um percentual do jogador e está de olho nesta possibilidade de venda do Maurício pelo Internacional ao Red Bull Bragantino. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho